Ao inimigo vencerai De nada perderei Porque Jesus confiarei Ó Cristo, na minha vida Ao inimigo vencerai Porque a minha alegria Minha alegria Minha alegria Porque a minha alegria Minha alegria Minha alegria Minha alegria Porque a minha alegria Levou-me a este mundo Porque Eu me peito por 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 Amém. 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 Que eu te amo, que eu te amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL